E aí pessoal, beleza? De boa com vocês? Vamos lá, hoje a gente vai dar um talentinho aqui, fazer um micro retoque, uma micropintura aqui no palio, vou estar mostrando para vocês um detalhezinho que ele tem aqui que está me incomodando, tem que estar fazendo uns outros detalhes de pintura nele também, mas por enquanto vou estar fazendo essa micropintura e estar explicando para vocês como faz, para vocês já ter as manhas, ter uma ideia de como faz aí. Às vezes alguém está precisando e já consegue dar aquele talentinho aí no carro, beleza? Vamos lá então. Aqui no para-choque, se liga, essa tampa eu preciso pintar também que ela tem uns detalhezinhos ali no canto, está zoadinha, mas aí é depois, já é a pintura maior, vai dar mais trabalho, o teto também precisa dar um talento, mas hoje vamos dar um talentinho ali no para-choque. Olha aqui ó, tem um detalhezinho bem ali ó, vou mostrar para vocês agora. Olha, se liga, está vendo aqui? Eu levei na mecânica uma vez para dar um talento mexendo em algumas coisinhas de manutenção no carro, que eu estava sem tempo para fazer, daí no dia seguinte eu percebi isso daqui, deve ter caído alguma chave, encostado alguma coisa, né? Mas eu nem falei nada, deixei quieto, deixei para lá e hoje vamos dar um talentinho. É um pouquinho fundo, não é muito fundo, vai precisar dar uma massinha aqui, vamos passar uma massinha plástica, prime e fazer o micro retoque. Eu vou mostrar passo a passo para vocês como é feito. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o processo com o lixamento, vamos fazer um lixamento com a lixa 600, faz aqui uma lixa 600, para dar aderência ali na massa plástica que a gente vai passar, certo? Vamos fazer a lixa 600. Massa plástica, se não aquela massa clírica que vem em uma bisnaguinha, que parece uma pastinha de dente, para isso já servir aqui. Uma bisnaguinha pequenininha que vende que é só para retoque, só que como eu não tenho ela aqui no momento e eu não vou sair para buscar, eu tenho um pouquinho de massa plástica ali, eu vou usar a massa plástica, certo? Então vamos precisar da lixa 600 para dar uma lixada para ancorar a massa, prime e a tinta da cor do carro. E um verniz, verniz automotivo, no caso que eu tenho aqui é um Sherry Williams alto sólido, beleza? Deixa 600, ali está a massa plástica, eu já vou fazer a catálise dela para estar passando ali, certo? Daí já vou mostrando passo a passo para vocês aí. Então, bora acompanhar o vídeo. Vou preparar as coisas, vou chamar o Renato para filmar para me ajudar. E vou mostrando para vocês. É nóis. Eu vou para a parte de proteção, vou fazer esse borrachão aqui, olha. Para a lixa não bater nele. Aqui se quiser botar, vai marcando já uma área para você ver que você pode deixar dois, três dedinhos. 600 a cerca, só para fazer as ranhuras ali para ancorar a massa. Tem que lixar bem lá dentro também no plástico ali, olha. Para quando você passar a massa, ela ancorar. Encheamento legalzinho para estar ancorando legalzinho a massa. Agora vamos estar preparando a massa ali, olha. Aqui a gente vai colocar o catalisador. Vamos usar aqui umas duas, três gotinhas para não endurecer tão rápido. Mexer bem. Mexer bem. Ali vai só um fiafinho mesmo. E assim, vamos lá. Vamos lá. Amém. A gente tem a mão no cartãozinho, ele só vai proteger a parte de baixo e nada um pouco ainda. Amém. Aí a gente deixa secar, fazer a cura, a massa endurecer bastante, a gente vai fazer o processo de lixamento para nivelar certinho, daí vocês vão ver como vai ficar. Dá uma olhadinha como tá. Ali é só um quiapinho. Eu passei na superfície um pouquinho maior, daí depois eu vim fazendo o lixamento e deixei ela plana certinho, para depois a gente vim com o prime e a tinta. E aí E aí Pronto, aqui pessoal, já fiz o lixamento da massa plástica. Eu utilizei uma lixazinha 150 e um taquinho duro. Fiz o lixamento para quebrar toda ela, daí você vai passando a mão bem de levezinho, até sair toda a angulação da peça e toda a massa ela ficar bem nivelada. Você sentir que ela tá bem nivelada, tá do jeito certinho, ó. Ela tá bem niveladinha, ó. Você passa a mão e você sente que tá certinho. Se não tiver, você ainda vai lixando, vai corrigindo e tirando a massa. Daí ficou realmente só onde tava, ó. Tá vendo, ó. Passa a mão e ela tá perfeita. Daí agora ela vai vir pro prime, vai vir pro prime, daí vai fazer o lixamento do prime, a tinta poliéster e o verniz. A primeira demãozinha ali, daí vamos dar mais duas demãozinhas de prime, pra tirar bem grossinha, pra gente poder vim a linchinha e acertar novamente. Porque não pode dar tinta em cima da massa plástica, tem que dar a tinta em cima do prime, certo? Aí vamos dar três demãozinhas, depois a gente vem e vixa novamente de vela pra poder vim pra tinta. pra não ficar mapeado, abarcando que tava a massa. Beleza? Esperar aí 20 minutinhos, 30 minutinhos pra secar e mais uma demãozinha. Vamos lá, pessoal. O prime já tá aplicado, ó. Deixei bem grossinho. Agora vou quebrar na lixa novamente. Daí vai vir com a tinta. Beleza? Deixa eu nivelar aqui certinho e eu já mostro pra vocês. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Equila-feira. E aí, ó. Aqui já é a de mão de tinta já, já tá na segunda, vou dar mais uma, 13 mão de tinta pra cobrir certinho o Prime, daí vou dar uma alongada pra cá. Então pessoal, vamos lá, como vocês podem ver, tava com os papelzinhos aqui no lateral, eu fiz focando bem aqui onde tava a massa né, o defeito, dei duas, três mãos de tinta aqui ó, foi três mãos de tinta, cobri toda aquela parte lá ó, do Prime né, depois que eu cobri o Prime ali localizado, três de mãozinha, removi os papéis lateral, tá feito o lixamento daqui até aqui, tá ó, tá esse pedaço de lixamento. Peguei daqui a tinta, que aqui eu já tinha pintado, e dei uma poeirinha pra cá, pra ir meio que disfarçando, pra esse lado a mesma coisa, fiz uma poeirinha de tinta, entendeu? Daí com isso eu não vou ter diferença na pintura, apesar da tinta ser certinha do carro, certo? Duas de mão, três de mão, bem pesadinha aqui em cima do Prime, que foi feito a massa, o Prime, lixei o Prime, dei três de mãozinha de tinta bem localizada no local, tirei os papéis que tava na lateral, e dei uma esfumaçada pra esse lado, com a tinta, uma esfumaçada pra aquele lado com a tinta, sem exceder o lixamento, vou dar uma esfumaçada até aqui, o lixamento tá até aqui, então deixa uns dois, três dedinhos aqui ó, de lixamento, e dá uma esfumaçada pro lado de cá, aqui é a mesma coisa, deixa dois, três dedinhos de lixamento, e dá uma esfumaçada, certo? Só pra fazer como se fosse um degradêzinho. Agora a gente vai vim pro verniz, a mesma coisa, vai dar o verniz mais localizado aqui, coloca um pouquinho de tiner de retoque, e faz um alongamento, certo? Daí agora eu não vou fazer com a aerógrafa, vou ver se faço com a pistola mesmo, que é mais rápido. Daí eu vou tá preparando o verniz ali, daí já mostro pra vocês. Tá vendo ó, a partinha aqui da posta ó, do lixamento e do alongamento da tinta, eu vou filmar um pouco de longe pra vocês, vai dar pra filmar perto, por causa que faz muita poeira o verniz pra não zoar a lente da câmera, beleza? Então vamos lá. Tchau. 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 E alongo pra lá com o thinner de retoque Certo? Depois dessa Segunda de mãozinha aí Com o verniz catalisado e puro Eu misturo um pouco de thinner de retoque E faço o alongamento da lateral Já volto com vocês Vamos lá pessoal, se liga Tá vendo? Essa já é a área que tava defeito Tem duas de mão de verniz E a lateral Tá lixada ainda, não espalhei Tá vendo? Agora eu coloquei dentro da pistola Misturado com verniz Um pouquinho De thinner de retoque Eu não tô passando a quantidade Tudo porque vai depender de quantos ml Vocês vão estar fazendo E da marca do verniz Da catálise, de lição, tudo Então tem que ver aí pro fabricante Mas normalmente o thinner de retoque Aí você coloca Uns 10% 5% Do que você tem Na pistola de verniz Certo? Agora eu vou colocar um pouquinho Mais pra longe aqui Por causa da poeira Do verniz Pra não usar a lente da câmera Igual eu falei pra vocês E já mostro O resultado final pra vocês Tchau 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 Fez o lixamento da massa para nivelar toda a superfície, prime, três mãozinhas de prime, em seguida lixamento do prime, tinta, três mãozinhas de tinta e uma esfumaçada para um lado, esfumaçada para o outro lado de tinta, respeitando o espaço, eu informei para vocês, o espaço do lixamento, deixo um pouquinho de lixamento sobrando para um lado, um pouquinho de lixamento sobrando para o outro, dá uma esfumaçada, depois vem com o verniz localizado só na área, coloca um pouquinho o thinner de retoque no verniz e dá um alongamento com o verniz, um lado, alongamento para o outro e o resultado fica esse, você não vê emenda do retoque e nem diferença de cor, a tinta era a mesma do carro, mas normalmente prata, cinza, essas cores mais metálicas, costuma dar diferença, daí para não dar essa diferença tem que fazer essa esfumaçada com a tinta, que é como se fosse um alongamento, daí depois vem com o thinner de retoque e o verniz e dá o acabamento final, daí o resultado é esse, ó, micropintura, ó, certinho galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acho que não ficou dúvida, deu para explicar passo a passo aí conforme eu consegui fazendo algumas imagens explicando para vocês, diluição, diluição vai depender do fabricante da tinta que vocês estão utilizando, aí vai olhar na embalagem com a diluição da catálise delas, de restante é tranquilão, é só ter paciência, fazer com cuidado, tentar achar um lugar limpo, sem sujeira, poeira, que vai dar tudo certo, beleza galera? Espero que tenha gostado do vídeo, se curtiu, deixa seu like, compartilha com os amigos aí para estar ajudando o canal a crescer e estar divulgando essas dicas e é nóis, até o próximo vídeo, valeu!